Hoje nós vamos falar sobre os cinco principais cuidados que você precisa ter para levar o seu negócio digital mais longe. E aí, Cleiton Maranhão? Começamos agora a passar esses cuidados para você. Hoje é dia de fiz minha primeira venda, vou me demitir. Hoje é dia de fiz minha primeira venda, vou comprar um carro caro. Hoje é dia de fiz minha primeira venda, vou contratar alguém para fazer meu tráfego. Hoje é dia de quê, Cleiton? Hoje é dia de falar sobre os cuidados que você precisa ter depois que começa a ganhar dinheiro com a internet. Mais um título longo para a nossa lista. A gente começou fazendo essas brincadeiras, mas são coisas comuns. É muito normal a pessoa ganhar os primeiros três, ganhar não, né? Vender os primeiros três, cinco mil reais dela pela internet e, sei lá, financiar a BMW, um áudio, não sei. A gente já viu as pessoas fazendo cada bobagem com dinheiro nos primeiros passos, que é uma coisa inacreditável. Exatamente. E teve um vídeo que a gente falou que uma das coisas que é muito comum nesse mercado que faz ter um destaque, que faz a pessoa ter um destaque, é a resiliência. Dê a resiliência em um pouco disso também, de você se preparar para as várias fases que o seu negócio vai ter. Por isso que a nossa primeira dica é reinvestir o seu dinheiro. Fez dinheiro vendendo pela internet, a primeira coisa que você vai fazer é pegar esse dinheiro e reinvestir para você vender mais. Exatamente. Então é o seguinte, você vendeu os primeiros cem reais, tente reinvestir cem por cento. Exatamente. Você vai reinvestir como? Ou você vai repetir aquilo que te fez vender pela primeira vez ou diversificar de uma forma que você possa tentar vender de outras formas. A gente vive comentando isso, as primeiras vendas, elas não necessariamente são para o lucro. Muitas vezes elas são para aprendizado e para você sentir o gostinho do mercado. Se você reinveste o dinheiro, fica muito mais prático de você tentar vender de novo e de conseguir vender de novo com risco reduzido. Alguns dos nossos maiores produtores que ensinam como vender pela internet começaram a fazer as primeiras vendas com prejuízo. A gente já ouviu isso de vários deles. Isso eu já estou falando nas primeiras. E aí o cara, em algum momento, ele consegue começar a ter lucro. O que eles fizeram? Reinvestiram tudo para poder continuar, para poder escalar. Porque a tendência da gente, quando faz o primeiro dinheiro, é vou comprar um tênis, vou pagar aquela conta de luz. Não, conta de luz é melhor você pagar mesmo. Tem que pagar, senão vai ser difícil vender pra internet sem ter energia em casa. Mas vamos falar de supérfluos. Você pode e você deve se reconhecer pelas vendas que você faz, pelo sucesso que você tem. Porém, você tem que tomar cuidado para não gastar todo o dinheiro da venda. Até porque nem tudo é lucro. Existe um pouco de custo aí também. Você pode fazer algumas pesquisas depois sobre como funciona a estrutura de custo depois que você tem que vender, né? Porque, ah, você vai querer comprar uma ferramenta nova para te ajudar a vender mais. Você vai querer, talvez, investir em algum tipo de campanha. Ou, quem sabe, comprar um computador novo para você conseguir trabalhar melhor. Existe uma ordem de priorização das coisas. No começo, priorize aquilo que vai te ajudar a fazer mais dinheiro pela internet. Faz uma lista, pô. Pega, faz uma lista de 1 a 10 quais são as coisas que te ajudariam, nesse momento, a dar os próximos passos para poder vender mais. E aí, nessa lista, pensa. Na hora que eu matar essa lista, eu compro meu carro. Exatamente. Vai priorizando as coisas. Foca em tentar sobreviver, em tentar chegar mais longe. Essa é a primeira dica. Reinvista seus primeiros ganhos. A segunda é teste a sua estratégia de maneira consistente antes de dar o próximo passo. Exatamente. O que a gente quer dizer com isso? O teste já se mostrou um dos principais ativos do mercado de marketing digital. Quando você testa, você descobre algumas coisas absurdas. Tipo que mudando uma cor de um botão, você consegue melhorar 20% a conversão. Mudando o texto de alguma coisa, você consegue melhorar mais 15%. que mudando a posição de uma outra coisa, você melhora mais 30%. Na hora que você vê, você está com 100% a mais de conversão, mudando coisas pequenas. Exatamente. Então, antes de você mudar de estratégia, testa o que você está fazendo. Eu conheço alguns casos de produtores que fizeram o primeiro lançamento, venderam bem, mudaram tudo para o segundo. E aí é o seguinte, como você vai descobrir... O que fez a diferença. O que fez a diferença quando você muda a estratégia de um primeiro para o segundo? Você fez um primeiro. Funcionou. Deu lucro. Repete com mais escala para ver se você consegue escalar, para que você vai mudar tudo. Não faz sentido. Então, insista na sua estratégia. Exatamente. Insista na sua estratégia e vá testando uma coisa de cada vez. E essa parte do teste é muito importante. Como a gente já comentou, a resiliência é uma virtude muito forte de quem vende pela internet. E se você, às vezes, dá tempo para o teste acontecer, as coisas vão funcionando. Eu tenho um exemplo prático sobre isso. E isso vai, principalmente, para quem já usa o Hotmart Analytics. Muitas vezes, você começa a fazer um anúncio, por exemplo, no Facebook. Aí você roda o anúncio por 3, 4, 5 dias, não vem nenhuma venda. Beleza? Aí você fala, nossa, não está funcionando. Daí você entra numa ferramenta como o Hotmart Analytics, se ele estiver configurado direitinho lá, você percebe que o tempo de tomada de decisão de compra, de o primeiro impacto da pessoa até a compra, às vezes, é de 10 dias. Daí o que acontece é o seguinte, a sua estratégia funciona, ela só leva 10 dias para gerar resultado. Se você já sabe disso, você começa a trabalhar para encurtar esse tempo, em vez de mudar totalmente a estratégia. Por isso que vem a questão dos testes mais constantes antes de abandonar o barco. É isso aí. Então, estratégia precisa de um pouco de insistência para você ter certeza se ela está certa ou se está errada. É óbvio que eu não estou falando para você ficar insistindo numa estratégia que não está tendo resultado absolutamente nenhum. Não é isso. Agora, se você já está tendo algum resultado daquilo ali, vai aprimorando a partir daquilo. E já que a gente está falando de testar a estratégia e manter uma estratégia antes de alterar, vamos continuar falando de teste. Cleiton, quem mais que a gente tem que falar de teste hoje? A outra dica sobre cuidados que você precisa ter na hora que você começa a vender, é exatamente com esse volume de teste, com essa quantidade de teste. Mas peraí, a gente acabou de falar para você testar. Agora, pensa o seguinte, você quer testar, eu falei aqui, cor de botão, texto de... E aí você vai e faz cinco mudanças na sua página, beleza? E aí sua página melhora 10% a conversão. Qual mudança que funcionou? Aí vem o pequeno segredo, que é teste uma coisa de cada vez. Você define um teste, você define um período para aquele teste, que pode ser normalmente de uma semana ou de um mês. É pouco recomendável que você teste coisas por menos de uma semana, para você conseguir ter um padrão de comportamento ali. E você vai mudando as variáveis a cada período. Uma vez que você entende o resultado daquilo que você está testando, ou se não deu resultado também, você muda a característica que você está testando. Isso te dá muito mais controle e a hora que alguma coisa tanto fica melhor quanto piora, você sabe exatamente onde aconteceu aquilo. Você sabe a mudança. Porque pode ser que você faça cinco mudanças e você não tem alteração nenhuma de conversão de uma página, por exemplo. Só que aí, na verdade, é porque tem uma mudança penalizando a outra. Exatamente. Então, teste, você faz um de cada vez. Outra dica muito importante para você que começou a ter seus primeiros resultados agora, começou a fazer suas vendas, é continue se atualizando. Não é porque você teve ali mil, dois mil, três mil reais de resultado que você está dominando aquilo ao máximo. É muito comum, como a gente fala que esse é um mercado de resiliência, como é muito comum as pessoas, às vezes, começarem a levar um tempo para fazer as primeiras vendas, na hora que elas começam a vender e começam a ter uma renda recorrente daquilo, é muito comum que elas olhem e falem assim, pronto, aprendi, é isso aqui. Vou deixar no automático. Vou deixar no automático. A maior ilusão que existe é, vou deixar minhas vendas no automático. Exatamente. Mesmo para os grandes produtores, venda no automático é um negócio meio ilusório. Eu não estou dizendo que não funciona de jeito nenhum, não. Funciona, em alguns casos. Só que a tendência da venda do automático é com o tempo ela ir caindo. Tanto que existem vários exemplos de mercado de pessoas que ensinam metodologias para você ter cada vez mais vendas entrando em modo automático, só que essas pessoas também ensinam muitas metodologias de otimização desses processos para que eles continuem dando resultado. Ou seja, continue se atualizando, continue fazendo cursos, vá em eventos, participe de várias coisas, mas não fique só estudando. Vá estudando e praticando, estudando e praticando. A própria Hotmart tem alguns eventos como o Hotmart Camp, o Firing, que você pode ir para poder se atualizar. E o nosso mercado é pródigo em bons eventos. Exatamente. Você poder fazer networking, você poder aprender mais um pouco. E mais o que? Só a Abramo, ir no evento é caro para mim ainda. Maravilha. O que não falta é o webinário gratuito do nosso mercado. Inclusive, nós temos muitos webinários gratuitos, daí tem um box que vai aparecer, talvez, aqui em cima, com aulas gratuitas para você ver toda semana. E uma vantagem dos eventos, por exemplo, que vai te ajudar a ficar cada vez mais atualizado, mais atualizada, é que você consegue, de fato, fazer networking com as pessoas e pegar ali algumas ideias para você ir testando no longo do caminho. As pessoas falam assim, ah, onde que eu acho um especialista para fazer tal coisa? Deixa eu te falar, o melhor lugar é networking de evento. Você vai num evento, conversa com um cara, você descobre que um cara é complementar ao que você faz, de repente nasce dali uma sociedade e daqui a pouco estão os dois se dando bem no mercado. Eu já vi isso acontecer em eventos para a Hotmart Camp várias vezes. Várias vezes. Mas várias mesmo, né? E aí, isso leva a gente, né, sobre novas sociedades, novos negócios, crescimento, aquele momento do tá, vou me demitir, o famoso queimar a ponte. Queimar a ponte. Fala assim, tem muita gente que fala assim, você precisa queimar as suas pontes. Eu acho que precisa mesmo. Precisa. Tem um momento que você tem que queimar as suas pontes mesmo. Agora, muito cuidado com o momento de queimar a ponte, essa é a dica. Para cada pessoa, esse momento vai ser muito diferente. E se você ainda não tiver nem recursos, nem como se manter ainda, se você queimar as suas pontes, talvez você esteja correndo um grande risco. Eu vou dar um exemplo de um produtor que é Hotmart Black hoje aqui. Primeira vez que eu conversei com ele, eles vendiam 4 mil por mês. E eu falei assim, cara, maravilha, ajusta daqui, ajusta daqui. E aí ele foi crescendo, crescendo. Na hora que ele bateu ali uns 8, 10 mil em vendas, eu falei assim, cara, os próximos passos você vai precisar de mais dedicação ou de alguém dedicado. Mesmo que não seja você, vai ter que ter alguém dedicado. E foi a hora que ele queimou as pontes dele. Já tinha dinheiro suficiente para poder se manter. Ele e a esposa queimou as pontes. Pediu demissão e foi investir, virou Hotmart Black, está indo super bem. Só que ele escolheu o momento certo para queimar a ponte. Então, não queime ponte antes de ter um mínimo de segurança. Porque você não sabe como é que as coisas vão acontecer. Você precisa, no mínimo, conseguir se manter por um tempo, se você estiver disposto ou disposta a queimar a sua ponte. A pedir demissão, a mudar de carreira, seja lá o que for. Antes de se dedicar 100% ao mercado de produtos digitais, vai olhando ali e fala, opa, eu já tenho uma previsibilidade aqui, eu já tenho uma margem de segurança, as coisas estão tranquilas para mim. Se isso der errado, qual é o meu plano B? Já é um caminho. Só que, de novo, isso vai variar muito de caso para caso. A gente tem um exemplo clássico aqui na Hotmart de queimar pontes, que é do JP e do Matheus, que são os fundadores da Hotmart, que eles começaram a programar a Hotmart trabalhando nos empregos que eles tinham, em horário livre e final de semana. E eles chegaram num ponto e falaram assim, a gente tem que ter dedicação completa. Então, se a gente tem que ter dedicação completa, vamos pedir demissão, mas nós temos dinheiro para nos manter por quanto tempo? E eles fizeram essa conta. Nós temos X meses para ficarmos funcionais ainda, nos mantendo, até que a gente dê para esse negócio funcionar ou não. E parece que deu certo, né? Já que eles estão pagando o nosso salário, parece que deu certo. Então, queimaram as pontes. O que nós falamos até agora? Primeiro, reinvista o dinheiro que você fez para poder crescer mais o seu negócio. Segundo, seja fiel à sua estratégia. Não abandone essa estratégia de cara. Não mude de cara. Vá trabalhando nela enquanto ela vai crescendo e você vai estudando outras estratégias. Terceiro, teste e a gente faz uma coisa de cada vez. Não implemente muitos testes ao mesmo tempo. Quarto, continue se atualizando. Vá para eventos, faça cursos, conheça pessoas que vão te ajudar a chegar cada vez mais longe. E quinto, cuidado na hora de queimar as suas pontes. Pedir demissão, sair do emprego e tocar sua vida. Fazer um investimento muito alto, né? Acredito que até mesmo na hora que a gente fala dessa questão do começo do vídeo, da brincadeira lá do, ah, vou comprar um carro novo. Isso, de certa forma, é queimar suas pontes também. Você está queimando a renda que você acabou de ganhar e comprometendo toda a sua renda futura. Ou seja, você está só no começo de uma grande jornada e se você seguir esses cuidados que a gente compartilhou, você tende a chegar muito mais longe. Quer chegar mais longe? Se inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber as notificações e assiste mais um vídeo para melhorar as métricas do nosso canal, porque esse vídeo aqui acabou... É, a gente quer chegar mais longe também. Bem mais longe, bem lá longe. Bem, bem, bem longe. A gente quer chegar lá longe.